O rapaz, rapaga, nosso velho conhecido aqui, foninho, vamos testar ver se ele tá bom, porque às vezes ele corta a voz, corta o áudio, não fica legal, já é meia-noite também, não quero falar muito alto pra acordar o pessoal daqui de casa, enfim, vamos testar ver qual que é do bichinho aqui, tá? Agora, é... seguinte, cara, questão da Atlas quanto, né? Antes de falar da Atlas, vamos falar do Bitcoin, então eu tô aqui com ele aberto na tela do computador, tá? Vamos deixar mudo aqui antes que ele fique fazendo barulho, olha só, Bitcoin eu não vou botar aqui na tela, não vou ficar editando esse vídeo, mas ele manteve-se acima, comentei no vídeo que eu postei hoje no almoço aqui, tá? Ele manteve-se acima dessa, bem acima, diga-se, ele deu um pump, cara, pra você ter uma ideia, deixa eu medir aqui, ele deu um pump, cara, que formou um mastro que pode ser uma nova flâmula, né? O mercado tá formando flâmula que nem louco, cara, ultimamente. E foi um pump de 2%, pump de 2% em uma hora aqui, tá? Há duas horas, foi acho que nove horas da noite, oito horas da noite, tá? Às oito horas da noite, quatro horas, então. Foi às oito horas da noite, ele deu um pump do nada de 2,7% mais ou menos, tá? E ameaçou romper até a LTB, eu tô vendo isso no gráfico de uma hora, tá? Ele ameaçou romper a LTB, tá? Não conseguiu se manter acima dela, fez apenas uma sombra, uma grande sombra. Isso é até meio perigoso, porque sinaliza um martelo, né? É o que é um martelo inverso. Então, o martelo inverso é uma tendência de alta, que foi o que ele retomou quando ele rompeu essa linha do pescoço do oco invertido, né? Você pode muito bem formar uma baixa. Então, pode ser que ele é funilha aí nessa, entre essa linha do oco invertido e a LTB, LTB que vem lá de março, tá? LTB de suma importância que ele tá testando, tá? Vamos ver se vai romper ou não, não tem como a gente garantir o que vai acontecer. É esperar pagar pra ver, tá? Se a minha teoria das pás invertidas, né? Da pá de ventilador invertida tiver certo, ele vai cair pra baixo pra caramba. Se não, a tendência é que ele suba, tá? Mas eu volto pra falar do Bitcoin em paridade com o dólar mais pra frente, tá? Tipo amanhã, enfim. Nesse vídeo aqui eu queria falar de outra coisa, tá? Eu queria falar de um assunto chato pra caramba. O que aconteceu com a galera que tava investindo nessa nova plataforma da Atlas, tá? Investindo precisamente no robô, né? No bot automatizador de arbitragem deles, né? No caso, o Quantum. Tá ok? Eu cheguei aqui ontem, que eu mando mensagem, falou Você viu o que aconteceu com a Quanto? Seu nome tava na lista da Quanto? E eu sinceramente nem sei se meu nome tá na lista da Quanto. Aliás, se meu nome tiver na lista da Quanto, põe aqui embaixo, tá? Que eu gostaria de saber. Que eu nem acesso essa lista, tem. E acho até interessante parar de divulgar um pouco também. Mas enfim. Se meu nome tiver lá, se você viu meu nome lá, põe aqui. Pode colocar todos os dados que foram divulgados. Não precisa pôr mais dados de ninguém. Põe só meus dados que estão ali pra eu saber realmente, tá? E o que acontece, cara? Com relação a isso. Primeiramente, né? Muita gente falando Ah, tá vendo? A gente avisou que era um scam, que era uma pirâmide, esquema Ponzi, babá. Cara, esquema Ponzi, eles incentivam você a ficar chamando pessoas pra participar do negócio que você ganha prêmios, tá? Então, não é bem o esquema Ponzi. Então, você podia sacar a grana dali qualquer hora. E eu saquei uma grana até que considerável dali. Usei pra fazer trade, né? No fim, o resultado, aquele lucro que eu obtive com os trades. Eu não fiz logo a compra de nanos, tá? Troquei lá na Binance pra revender na RIT BTC por um preço acima. O que eu fiz foi trocar, no caso, por Waves, que é uma moeda que você consegue sacar rapidamente, né? Uma moeda de transferência muito rápida. Eu tenho Waves na Binance, por sinal. Mas eu comprei na RIT BTC, transferi o Waves pra Binance. Troquei lá por oito nanos, né? Tipo, as quatro nanos que eu consegui fazer um trade, pra assim dizer. Tá, eu troquei por oito. Quatro nanos mais uma ou duas ontology. Uma ontology, né? Troquei por oito nanos, o que pra mim parece ser um bom negócio, né? Nano é uma moeda, uma criptomoeda que eu acredito muito nela. Enfim. Apenas pra concluir o vídeo, então. O que é que eu fiz com o vídeo do almoço, né? Apenas pra concluir o que eu fiz foi isso aí, tá? Foi fazer essa troca, essa arbitragem de Waves entre a RIT BTC e a Binance, tá pra pegar a Nano ali. Então, enfim. Mas, no caso da Quantum, tá? O que eu acho? Primeiramente, isso daí não é golpe, tá? Isso daí claramente não é um golpe. Foi um vazamento de informações que teve. E, francamente, cara, eu tô achando que tá tendo muito away por pouca coisa, cara. É muito barulho, eu não diria muito barulho por nada, mas é muito barulho por algo relevantemente preocupante, mas não tão alarmante, por exemplo, quanto o hack que teve na BitGrayl, quanto o hack que teve também na MTGox, né? Que gerou uma das maiores quedas da história do Bitcoin. Então, francamente, cara, eu acho que é muito away por nada. É muito away não por nada, mas assim, por pouco, cara. Porque, assim, a beleza, vazaram os dados. Olha, o que eu perguntei ali, né, no comentário. O que vazou, cara? Porque na hora que eu vi, né, perguntando pra mim o que aconteceu na... Se eu vi o que aconteceu com a Atlas, eu corri ali na hora pra ver se meu saldo tava ok. E tava ok. Tava belezinha o saldo. Um depósito que eu tinha solicitado, um saque que eu tinha solicitado. Beleza, saquei a moeda de boa, uma parcela dessa moeda. E o dinheiro tava todo ali, mais os juros que eu ganhei com as arbitragens do dia anterior, tá? Então, sinceramente, eu comecei a pensar, pô, mas que problema que deu isso aí, cara? Aí os caras vieram e falaram, não, olha, vazaram com o nome dos clientes, com a quantia de Bitcoin que tinha ali na Atlas, vazaram também o telefone e o e-mail. Cara, na boa, sabe? Tem gente vendendo esse tipo de informação. É claro, o saldo não, né? Mas tem gente vendendo esse tipo de informação na Santa Efigênia, por exemplo. Você vai na Santa Efigênia e você compra por 10 conto com a informação, tipo, todos os dados pessoais, CPF, RG, blá, 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 blá. Todos os dados e vários... Como é que você acha que esses caras de telemarketing que ficam te ligando e enchendo o saco, como é que você acha que ele sabe o seu telefone, ele sabe os seus dados? O cara sabe tudo da sua vida, sabe tudo. Como é que você sabe? Como é que você acha isso daí? O Google, cara, você entra no Google, em uma tela lá do Google, e consegue acompanhar todos os trajetos que você fez nos últimos tempos e tal. Então, desde que a internet foi inventada, você não tem mais privacidade. Você, onde quer que você pise, exastreia. Então, se esse é o medo que você tem, se você está com medo de realmente ter dados vazados, não sei o quê, desculpa, caramba, não deveria nem ter internet. Você deveria mudar para uma comunidade Amish e ficar lá isolado a vida inteira, com medo de que o George Soros venha dominar o mundo e você entra nessa comunidade para prevalecer os valores conservadores. E falando do George Soros, eu até brinquei. Porque eu falei assim, cara, na boa, esses dados meus, a Receita Federal tem, o Google tem, o George Soros tem, o Rockefeller tem, as empresas de telecomunicação do mundo todo tem, o Ford tem, cara, a Nova Ordem Mundial inteira tem, o Clube de Bilderberg inteiro tem. Então, eu não acredito muito nessa coisa da Nova Ordem Mundial, talvez econômica, mas enfim, whatever. Então, não vazou nada demais, cara, com todo o respeito. Para mim, tá? Não vazou nada demais para mim, porque, tipo assim, eu tenho investido 800 reais e desde o começo, eu mostrei desde o primeiro vídeo que eu gravei e falei, cara, ó, tá vendo? Isso daqui é o que eu tenho de dinheiro, coloco o dinheiro do torresmo, até comentei, não é nem o dinheiro da pinga, o dinheiro do torresmo, do torcinho de porco, é isso que você vai colocar ali, foi o que eu coloquei, o dinheiro que eu estava disposto a perder. Então, paciência, eu sinceramente não sei o quanto que esse vazamento pode ser prejudicial para mim, para mim, que tinha, tipo, 800 reais ali, tá? Eu não investi muita grana, eu investi pouquíssima grana, tá? A minha grana, cara, primeiro, a maior parte dos meus investimentos não estão em Bitcoin, não estão em Bitcoin, tá? Eu acho que é um mercado muito novo para você chegar lá e despejar todo o dinheiro, eu não tenho nada contra quem despeja, mas eu acho que é muito complicado você chegar ali, tá? Por mais que você seja anti-kenisiano, blá blá blá, todas aquelas coisas aradas lá, eu acho que, infelizmente, você tem investimento em um lugar que tem um FGC, é mais interessante que você simplesmente jogar todo o seu dinheiro ali em um ativo que, sinceramente, é relativamente novo para você simplesmente dar tanto ao cara a tapa, tá ok? Menos ainda eu investiria tudo que eu tenho em criptomoeda em uma única exchange, menos ainda. então, sinceramente, para mim, não fez tanta diferença. Agora, eu imagino para os caras, assim, que tinham uma grana mais pesada investida lá, um dinheiro mais, assim, alto, mais considerável, né? Se eu não me engano, mostraram lá do Felipe que tinha dinheiro para caramba, ele praticamente está rico com criptomoedas, né? Eu, coitado, em 1.800 conto, o que é que eu tenho? Nada. Então, tipo assim, para essa galera, realmente é um pouco arriscado, tá? Um pouco muito arriscado, às vezes, porque eles vão ser expostos e pode ter lance de sequestro e tudo mais. O pessoal quer sequestrar eles e tudo mais. Eu, ninguém vai querer sequestrar por causa de 100 conto, né? Eu não sei que o cara seja muito maluco, né? Mas, assim, essa galera que tinha, tipo assim, vai 100 mil reais, por exemplo, na Atlas, aí já é um pouco complicado, né? Agora, o pior não aconteceu, que foi o vazamento de dinheiro em si. O saldo continua na mesma. Porque, pelo que fizeram, pelo que concluíram, tem 180 milhões de reais ali circulando na Atlas. Então, isso é grana. Isso daí seria prejudicial pra caramba, até pro Bitcoin, tá? Até pro Bitcoin. Não tanto quanto foi com a Nano, no caso do roubo da Bitgrale, que o valor era pra 180 milhões de dólares, não de reais, tá? E a capitalização do Bitcoin é muito maior do que a da Nano não era na época. Então, tipo assim, não vai prejudicar tanto a ponto de desabar o preço do Bitcoin, mas com certeza o preço cai. Se tivessem roubado o dinheiro ali despejado no mercado, o preço já caiu pra caramba, tá? Ele ia começar a cair, desabar o Bitcoin. Iria não desabar, que eu digo, né? Não é só uma coisa absurda, mas iria cair bastante, tá? Só que é isso, tá? Pra mim, francamente, não faz tanta diferença. Não é golpe, tá? Isso daí, se fosse golpe, a empresa teria sumido do mapa, teria sumido com o seu saldo, não simplesmente sumido com dados que muita gente tem. Ai, mas tem o meu saldo ali. Francamente, cara, e daí? E daí? Quando você entra nesse mercado, quando você confia em terceiros para gerenciar seu patrimônio, isso daí pode muito bem acontecer, né? Que nem aconteceu com a BitGray, que nem aconteceu com a MTGox, e agora com a Atlas, que foi, na minha opinião, bem menos prejudicial para os consumidores do que simplesmente o hack, no caso, que levou o seu dinheiro embora. É bem menos prejudicial. Então, pra mim, não é motivo lá de grandes alardes. É preocupante, sem dúvida alguma, porque pra se fazer esses dados, muito provavelmente, tem uma falha que pode até permitir que o cara vaze dinheiro seu dali. Isso daí existe, essa possibilidade. No entanto, a Atlas jura que tem um fundo separado com muita grana ali por causa de dar um problema de sumir seu dinheiro e restituir em você e tudo mais. Mas, enfim, é isso. Então, ninguém perdeu dinheiro. Então, talvez você vá ficar exposto. Talvez você vá ficar à mercê de trots, até mesmo trots, de sequestradores e por aí vai. Mas não é motivo pra você ficar tão desesperado, não. Eu, sinceramente, o conselho que eu dou, sabe, é que eles me mandaram até no meu e-mail, a Atlas. Eles não pedem senha de ninguém. Então, se alguém manda e-mail pra você solicitando senha, você não passa. eles não pedem e-mail, número de telefone, nada disso. Quero login, nada disso, tá? Eles não pedem nada disso. Tá certo? Então, você não dê. Não forneça esses dados pros caras. Tá? É... Ah, pegaram meu e-mail, pegaram meu telefone, pegaram não sei o que. Cara, você só tem a ligação de pessoas conhecidas, que isso daí é o que eu faço sempre. E-mail. Quando você vê o e-mail desconhecido de alguém desconhecido, você simplesmente bloqueia. Tá? É isso, cara. É... Proximamento de segurança básico, padrão. É um negócio chato, é um negócio que expõe demais, é um negócio que deixa a gente exposto, mas a gente está sempre exposto nesse mundo da internet. Não é o fim do mundo, tá? É... Talvez sirva de lição pra Atlas priorizar pra caramba a segurança. Talvez, a partir de agora, Atlas melhore 300% a segurança. Então, talvez garanta ainda mais o seu saldo ali dentro. Tá certo? Eu só espero que a Atlas não fique bloqueando os saques das pessoas, porque aí já é sacanagem, né? Mas tudo bem. E é isso, cara. Não tem muito mais o que falar com relação a isso. Vazamento de dados, cara, se o dinheiro vaza toda hora. Agora, o que eu queria comentar é o seguinte, um papo que o Felipe do BitNada comentou hoje até, que é o seguinte, ele foi ameaçado, a família dele foi ameaçada, porque ele incentivava a galera a entrar na Atlas. Eu entrei na Atlas depois que eu vi o vídeo dele, mas sabendo que eu estava assumindo, correndo um risco. E o que acontece é o seguinte, cara, quando você entra nesse tipo de negócio, e por esse tipo de negócio, eu digo até em negócio de criptomoedas, e vou até além, em qualquer mercado volátil que existe, tá? Você assume risco pra caramba. então você não seja um babaca porque a ideia de entrar nesse tipo de mercado foi sua. Não é porque fulano me influenciou, eu entrei porque fulano me incentivou. Não, cara, você entrou porque você quis, você estava condicionado a isso. Então não vem dizer que a culpa foi do Felipe, a culpa foi do Pantoja, foi lá do Renault, do Guilherme Renault, foi do da Taverneck, enfim, não vem com esse tipo de argumento, cara. Não vem, sabe? Você viu a propaganda, você gostou, você foi lá entrar, tá? E sinceramente, você não perdeu nada de tão grave com isso. Perdeu só a privacidade. Mas aí você está sujeito. Quem garante que os bancos não passem o saldo que você tem em conta pra meio mundo? Quem garante isso daí? Eu não estou falando que banco faz isso daí, mas eu estou fazendo uma pergunta. Quem garante, cara? Então segurança nesse mundo você não tem, brother. Você está sempre totalmente inseguro nesse mundo. Inseguro eu não digo no sentido de você não ter certeza disso mesmo. Você está sem segurança, desprovido de segurança, desprovido de proteção. Você está desprotegido, logo, inseguro. então é isso, aceita e boa. Sinceramente, eu acho que é muito alarde pra pouca coisa. A questão da Bitgrill, na minha opinião, foi bem pior. Concertando, não tem nem como parar, foi muito pior. E é isso, cara. Quando você faz a sua verificação, na segunda etapa de verificação das exchanges, que você tem que mandar documentos pra eles e tal, você acha que eles não vazam esse tipo de coisa pros outros, velho? Pro mundo todo? Eles vazam, cara. Paciência. A gente sabe que isso acontece. Você não sabe, é bom parar de ser inocente. Então, no caso da Atlas, eu, francamente, quando eu fiquei sabendo que se tratava disso, eu fui, cara, na boa. Você já deve ter vazado há muito tempo, cara. Isso é uma coisa que eles podem ter vazado há muito tempo. Não eles em si, não estou questionando a idoneidade da empresa, mas, às vezes, os próprios funcionários que estão ali, cara. Tem gente que está ali, ganha um por fora, vem uma empresa, tipo, uma empresa de telecomunicação da vida, que vão pegar os clientes mais ricos aqui, os caras que têm dinheiro, e vão começar a ligar pros caras enchendo o saco pra oferecer produto, pra oferecer plano. E pega lá o cara, ó, fulano aqui, ó, tem cinco bitcoins parados. Pô, assim, o bitcoin parado já é uma grana, senão que o cara pode ter esse dinheiro. Então, vão ficar ligando pra ele oferecer no plano, vão ligar pra ele oferecer seguro, né, depende de empresa seguradora, vão ligar pra ele oferecer carro, sei lá, cara. Então, esse tipo de coisa acontece. Acontece. Às vezes, é por culpa da empresa e, às vezes, não é por culpa da empresa. No caso da Atlas, eu, particularmente, acredito que não seja a culpa deles, acredito que não foi intencional, vazou a paciência, corre atrás do prejuízo agora, se fosse uma coisa lá muito séria, mas não é o caso, tá? Se ficar ligando pro seu celular toda hora, ou você muda de número, tá? Ou você simplesmente pega e começa a bloquear os contatos que ficarem ligando pra você, tá? Ah, e-mail, estão mandando e-mail pra mim, não sei o que e tal. Para de ser seu e-mail, cria um outro e-mail, tá? Chega pra galera mais íntima e fala, ó, galera, mudei o e-mail, tal. Simples, cara, não tem necessidade de ser tão extremista, de ser tão desesperado, assim. Paciência, não é um negócio legal, um negócio chato pra caramba, mas paciência, faz parte do mercado e você aceita. Você aceita e, de graça a Deus, você não perdeu dinheiro, cara, porque se perder dinheiro, a coisa ia ser chata pra caramba. Isso deve ter dado revelado, não é nada que o camelô lá que tá na Santa Efigênia não faça, não é nada que, sei lá, o Open Society Foundation tenha, né, seus dados aí, o Google em si não tenha. Então, sinceramente, eu acho que isso daí, o Obama, o Barack Obama espionava a gente, você acha que o Barack Obama quando espionava a gente na internet isso foi vazado, foi divulgado, você acha que ele não tem esse tipo de informação sua? Você acha que ele não tem e não consegue controlar isso aí? Claro que consegue, cara, faz parte, faz parte da vida, tá? Segue a vida em frente, cara, sem problemas, sem criar tempestades em copo d'água, né? Por esse vídeo é isso, se você gostou, curte, se inscreva no canal, se você não gostou, curte mesmo assim que dá trampo fazer isso aqui, tá? Eu sei que vai ter um monte de hater, galera, que tipo, ai, tá torcendo pra ser uma pirâmide pra provar que ele tava certo e tem razão, mas eu acho que não tava certo não, cara. Ainda isso não confirma que ela é uma pirâmide, que ela é um escândalo, que ela é um, sei lá, qualquer coisa do tipo, tá? Agora sim, por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau.